Nego nem tudo são flores, quando eu saio bem se esquece suas dores Falsos profetas e falsos pastores, todos são pecadores Nego nem tudo são flores, quando eu saio bem se esquece suas dores Vida não é um circo de horrores, apesar das falsas promessas e falsos amores Falsos profetas e falsos pastores, todos são pecadores Não faço de julgadores, não faço de acusadores Nem sei como tu vai reagir, quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim, quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar, mas jurei a Deus que eu não seria fraco E com Deus eu não posso falhar, quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho, se eu tivesse parado Voltava do zero e seria só tempo perdido E com letra por letra, escrevi sem caleta que o dia ia chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometi pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando